Graças a Deus, estamos recebendo agora o irmão Antônio Vem passar uma experiência com a gente aqui na missão Deus abençoe Como é que foi isso? Uma paz e uma paz para todos Uma experiência muito grande A primeira viagem internacional E uma alegria que eu estou aqui ao lado do meu pastor Pastor Itamar, sua família Saí do Brasil ontem Por volta das 4 horas da madrugada Chegamos aqui às 19 horas e 40 Acho que é 3 e pouco da paz lá no Brasil Mas foi uma experiência muito grande Que Deus abençoe a Deus Amém Depois de amanhã, vamos com o mante Meus queridos irmãos Eu estou aqui comendo minha chima E esse é o cerimonial A chima vem quente Você tira ela E vai enrolando na mão Enquanto ela esfria É assim que vai acontecer na aldeia Ela esfria E quando você sentir que ela já está fria Então você tempera no caldo do peixe E... É isso mesmo Eu estou aprendendo devagarzinho aqui Não quero sujar minhas mãos Só a ponta dos dedos Porque eu sou iniciante Aluno novo Eu estou até evitando dar risada Porque o meu dedo que quebrou Com um pedaço da... Mas não tem jeito para a gente não dar risada nesses momentos Então estamos aqui jantando Nessa noite E está gostoso Parabéns Por quem aprontou esse peixe Está muito saboroso Esse caldo está muito bom E a chima está boa também Está dando para ir A chima é feita de milho branco E ela não tem nenhum tempero Não tem sal Não tem nada E o irmão está mandando branco Ela é assim Ela deve ser temperada Com o caldo do caribe Que no caso é o peixe Mas nunca esqueça Que quando você chegar na aldeia Eles vão te dar a massa quente Eles vão pegando sempre por fora Virando na mão até esfriar Se você pegar e pôr na boca Vai perder uma parte da língua Graças a gente Estou aqui ó Na loja de matérias de construção Gastando dinheiro do irmão Deus abençoe gente Ele está reconhecendo aqui Como é que funciona o comércio É muito importante isso Com certeza É uma coisa muito interessante Muitas coisas que eu vejo aqui Diferente aqui do Brasil Daí do Brasil Eu achei interessante A gente chama pia Olha aqui o formato de um quilômetro Muito interessante isso Deus abençoe assim a todos Estamos aqui Espero você também aqui em Moçambique Me visitando Pronto gente Deus abençoe O irmão chegou aqui desde ontem Só trabalho Meu Deus Que turista que sofre Meu pai Agora comemos uma massa Olha a irmã Alda lá na cozinha Oh pastão Fazendo um cafezinho Nós vençaremos juntos aí pastão No congresso pastão Deus abençoe Olha a arrumação aí Né meu irmão É irmão Curta noite Amém Estão arrumando essas cadeiras aqui É tudo em seu lugar Porque a noite Vai estar aqui gente Super lotado de pessoas E vim do Brasil Para Não posso ficar Inclusar os braços Tente trabalhar Amém A glória de Deus Amém É isso Pegando Amanhã Pegando As caras Sabiam que uma Pica bela Estamos aqui Além Porque Não pode ficar Sem nada É benção É benção É benção É benção de Deus Hoje é o culto Vizinho Né E amanhã Tinta a ver O culto Com as irmãs Isso Você pensa A glória de Deus Que Deus abençoe a todos 그리 Me lhe Me lhe Me lhe Fe Dá Me lhe Me части Me Me lhe Olá, meus irmãos aí do Brasil, a paz do Senhor, aqui o nosso irmão Chimba, ele está me acompanhando, o pastor Itamar deixou à minha disposição, que é o meu intérprete, gente, e o irmão Chimba, ele vai dar um bom dia para vocês aí, primeiro em português, né, e depois nas outras línguas, ele fala uma média aí de umas 6 a 7 línguas aqui da África. Quero dizer para minha esposa que eu estou bem acompanhado, Chimba, a paz do Senhor, e dá um bom dia aí para os brasileiros, primeiro bom dia na linguagem, português. Bom dia, uma queiro, uma muca, uma duqueiro, uma tacatiro, uma selua, uma gumi, né, essas são línguas, né, faladas aqui em Moçambique, e tem as demais, né, que vai muito mais além, que eu falo, mas essas são algumas que eu aqui, obviamente, tenho. Aqui nesse momento, já é de tarde, ele vai dar um boa tarde, um boa tarde na linguagem brasileira, né, nosso português, e agora, um boa tarde na linguagem daqui da África. Então, vocês aí que estão vendo esse vídeo, eu estou bem acompanhado, né, o intérprete, ele é meu guia, está à minha disposição até quinta-feira, que eu estarei voltando para o Brasil na quinta-feira. Então, estamos aqui na cidade de Chimoia, vamos visitar aqui algumas aldeias, congregações, aqui em Chimoia, que fica retirada aí uns 300 quilômetros, uns 50 a 300 quilômetros de Ibeira, não é isso, Chiba? Deus abençoe, vamos ver, um abraço para todos. Irmãos do Brasil, eu estou aqui com a nossa irmã Elísia, né, que é da igreja Paixão do Cristo. Prazer de conhecer, Elísia. Ela disse que também está muito feliz em conhecer o pastor. Amém. Estamos aqui com o Ziba, né, que está sendo meu intérprete, né, falando com a nossa irmã Elísia. Deus te abençoe, tá, é um prazer. Na próxima quinta-feira eu estou voltando para o meu país, né, vocês são um povo maravilhoso. Ela disse que também Deus continue a abençoar a sua vida e que cuide bem dessa viagem para que, como dizer, ao regresso à casa. Glória a Deus, Deus seja louvado. Obrigado.